Evanesces ou Evanescense, não importa a pronúncia, o fato é que no ano de 2003, em pleno auge do new metal, surgiram para o grande público uma safra de diversas bandas concebidas na segunda metade da década de 90. O cenário do rock naquela altura estava sedento por novidades e diversas bandas apostaram em misturas de subgêneros e o Evanescense fez isso com maestria, principalmente quando o assunto é o seu álbum de estreia, o Phelan. Eu diria que de fato o Phelan é a essência definitiva do que é a banda, uma mistura de pianos, guitarras distorcidas e heavy metal, e claro, a doce voz angelical da vocalista Emily. Confira agora neste vídeo produzido pelo canal Flog Rock as histórias, recepções e uma breve análise desse disco que revelou uma das maiores bandas da década de 2000. Evanescense, que eu vou pronunciar dessa forma, senão eu vou me embolar todo, e foi dessa forma que eu aprendi a falar o nome dessa banda, e eu espero que vocês entendem. Surgiu em meados de 1995 e até chegar no primeiro álbum, em 2003, já tinham lançado algumas demos e também EPs, que não vou entrar em detalhe, pelo menos neste vídeo. Mas vale a menção, pois foram através desses lançamentos que a banda conseguiu assinar contrato com a gravadora Windy Up. As gravações de fato começaram em 2002 e já com músicas criadas desde o início da banda, que por falar em banda, no momento era composta por Ben Moody na guitarra, Will Boyd no baixo, Rock Grey na bateria e claro, Emily no vocal e em algumas canções assumindo o teclado ou o piano. Então, com esta formação, em 1º de março de 2003 é lançado o disco de estreia Falling, contendo 11 faixas, sendo a 12ª adicionada em prensagens posteriores como faixa bônus de uma versão diferente da música My Immortal. O disco tem quase 49 minutos de duração e começa com o primeiro single de sucesso da banda, a música Going Under. Going Under é sobre um relacionamento anterior emocional e fisicamente prejudicial. A segunda faixa, essa talvez o maior sucesso da banda, é a música Bring Me To Life, que antes mesmo do lançamento do álbum, a música já estava fazendo sucesso, pois foi lançado como single e também fez parte da trilha sonora do filme Do Demolidor, que por mais que muitos falem mal deste filme, ele serviu de vitrine para o próprio Evanescence. Bring Me To Life, também escrita por Emily, é inspirada em um incidente ocorrido enquanto ela estava sentada em um restaurante. Bom, segundo palavras dela, né? Lee também afirmou recentemente que a música foi escrita sobre o seu velho amigo e agora marido Josh. Essa música teve a participação de Paul McCoy, vocalista da banda Twelve Stones. A terceira faixa é outro grande sucesso e uma das minhas prediletas, não só do disco, mas da banda em si. A canção Everybody's Fool, essa música de fato mostra o grande potencial vocal de Emily. Everybody's Fool foi inspirada na irmã de Emily, que era fã de estrelas do pop na época, como Britney Spears e Christina Aguilera. Seguindo com mais outro grande sucesso, a música My Immortal, uma balada que no começo só tem piano e violino, e claro, a doce voz de Emily. Que depois, ela se desenvolve e mostra todo o peso da banda. Essa música virou um dos grandes momentos dos shows da banda, e claro, uma das músicas prediletas dos fãs. My Immortal foi escrita pelo guitarrista Ben Mood, que teve a conclusão e refinamento feita pela própria Emily. De acordo com Ben Mood, a música é sobre um espírito que fica com você após sua morte e o assombra até que você realmente deseje que o espírito tenha ido embora, porque ele não te deixaria em paz. Ben Mood também afirmou no livreto do disco que dedicou essa música para o seu avô. Se o disco fosse lançado em vinil, praticamente todos os grandes sucessos conhecidos pelo público em geral estaria do lado A. Talvez foram colocados de propósito, já que trata-se de um outro formato, e seria interessante apresentar tudo o que tem de melhor logo no começo. Talvez a minha única crítica desse disco é isso, a ordem das canções. Mas mesmo assim, as demais não deixam a desejar. A quinta faixa temos a música Houted, baseada em uma história escrita por Ben Mood, que serviu de inspiração para Emily escrever a letra desta canção. A história é sobre uma garotinha que fica presa em uma mansão e que se transforma em uma bagunça decadente. E em seguida quero pedir o seu like. Se você chegou até aqui, então não custa nada nos ajudar com um simples clique. E para quem é novo por aqui, considere-se em se inscrever neste humilde canal para você não perder os próximos vídeos. E também assim nos incentiva a continuar com este projeto, que o intuito é espalhar a santa palavra do rock, seja lá qual for o estilo. Voltemos para o vídeo. Na sexta faixa temos a música Turna Kid, escrita por Rocky Gray para sua banda Soul Embrasset. Turna Kid é uma música vinda do ponto de vista cristão, mas ela fala sobre suicídio e da perspectiva de alguém que acabou de cometer este ato. Em seguida temos a música Imaginary, essa com uma pegada mais pop e mais claro, sem deixar de lado aquela guitarra mais pesada na chegada do refrão. A oitava faixa, a Taken Over Me, também fez um relativo sucesso, principalmente depois que a banda passou a divulgar sua versão ao vivo, mas não da mesma intensidade das primeiras faixas. Seguida por Hell, essa é uma das músicas mais antigas da banda e foi escrita em memória a irmã de Emily, que faleceu bem novinha com uma doença não revelada. A penúltima faixa temos a My Last Breath, uma das minhas prediletas do disco. Ela é pesada, porém tem uma introdução um pouco mais lenta e um refrão melódico. Enfim, todos os elementos que resume a banda. E pra encerrar com chave de ouro, temos a Whisper, outra que fez sucesso, principalmente após a banda fazer a turnê do disco, mas ela é pouco lembrada. Após o lançamento de Fallen, a banda fez uma extensa turnê mundial. E durante esta turnê, o guitarrista e cofundador da banda, Ben Moody, saiu por diferenças criativas e musicais. A velha desculpa de toda a banda, mas sabemos que não foi exatamente isso. Ben Moody e Emily já não tinham uma relação boa e sobrou para o guitarrista deixar a banda. E até hoje, a relação dos dois não é a mesma coisa. Para o seu lugar, entrou o guitarrista Terry Balsaman, que já tinha experiência em bandas como Cody e Limpy Biscuit. Fallen foi a grande estreia do Evanescence. Apesar de não ser uma novidade em uma banda mesclar a temática gótica com rock e vocal feminino meloso, já que a banda Nightwish já fazia isso com maestria, diga-se de passagem, o Evanescence deu ao estilo um ar mais atual. E até mesmo ajudou a divulgar e conquistar mais fãs desse gênero. E popularizar um estilo mais trevoso que ficou adormecido na década de 80. Claro que eu estou falando da estética. E apesar de tudo, era seguido por muitos adeptos da subcultura gótica. Quem diria? A banda se tornou um ícone e um refúgio para os outros subgêneros do rock que estavam fazendo sucesso na época, como o Neon Metal do Link Park ou até mesmo as bandas Emos, tornando a Emily junto com o Evanescence um dos ícones da música Queira Você ou Não. A banda se tornou um dos ícones da música Queira Você ou Não.